Você quer saber como encontrar informações e valores de todas as moedas brasileiras e ainda mais, ter um controle de toda a sua coleção? Muito bom, né? Então acesse www.catalogonumes.com.br Fala pessoal, beleza? Olha a gente aqui de novo, trazendo mais um vídeo pra vocês, com informações muito interessantes pra vocês. É, porque se você tá assistindo esse vídeo, é porque você gosta desse tipo de vídeo, não é isso? Se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque todo dia tem vídeo novo falando sobre todo esse conteúdo aqui, que eu vou falar agora. Hoje vou falar sobre uma cédula, essa danada dessa cédula tem muitos zeros, tá? Vou falar pra vocês sobre essa cédula que tá aparecendo aí de 100 mil cruzeiros. Por que que eu vou falar dessa cédula hoje? Vou falar porque de 50 e-mails que eu recebo, pelo menos 10% é perguntando sobre cédulas, se tem valor, se não tem. E quando eu vejo os anexos das imagens dos e-mails, eu vejo que tem muita cédula dessa onde tem Juscelino Kubitschek e muitas delas dessa data de 1985, tá bom? Então pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre essa cédula de 100 mil cruzeiros, da data de 1985 e a cédula que tem aí Juscelino Kubitschek, Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas suas iniciais de JK. Ele foi um médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro, que ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961, tá bom? Então galera, já sabemos aí que o doutor Juscelino Kubitschek tá na cédula e o que mais importa de tudo isso aqui que a gente quer saber é o quanto vale essa cédula. A cédula tá aqui em cima, no reverso dessa cédula aí vocês vão notar que tem o congresso ali, Alvorada, lá no Distrito Federal e tudo mais, tá? Uma cédula muito bonita, porém, nem sempre é tudo aquilo que a gente imagina. Essa cédula que vocês estão vendo aí, eu vou explicar a vocês, tá? Ela foi feita 4.347 séries, ou seja, ela vai dar série 0001 até a série 4.347. Como ela só tem uma série, não tem problema, é fácil de identificar qualquer uma delas que for a 100 mil cruzeiros, é a mesma cédula, certo? Porém, eu vou ensinar mesmo assim, vou abrir a imagem bem grande aí e como é que se identifica uma série. Logo aqui, os primeiros 4 números desse local onde tá sendo marcado aí, é onde se identifica a série da peça, tá? E aí, pessoal, se vocês notarem, essa cédula que a gente tá falando é a série 3.571, tá? É a série 3.571 que são os 4 primeiros números que estão ali, tá bom? Então fica mais fácil de você começar agora a digerir e aprender como é que se identifica uma série em algumas determinadas cédulas, beleza? Essa cédula de 100 mil cruzeiros, com séries de 1 a 4.347, tem as assinaturas, as chancelas de Dilson Funaro e Fernão Brasher, tá? Todas elas são assim, e com as letras AA, uma no início e outra no final. Lembrando que essa cédula não é uma cédula tão valiosa, mas ela pode chegar a valer um bom dinheiro. Aqui embaixo vai aparecer aí as informações de valores, tá? Tudo isso é captado de um catálogo muito utilizado aqui no Brasil, um catálogo excelente de cédulas. E aí você vai notar que uma cédula flor de estampa, ela chega a valer 75 reais. Já uma cédula soberba, 18 reais. E uma cédula muito bem conservada, conhecida como MBC, ela chega a valer ali 4 reais. Porém, o que é uma flor de estampa? Flor de estampa é quando a cédula acaba de sair da centena, e do jeito que é tirado lá no banco, é guardado, preservando, assim, todas as suas características, sem dobra, sem amassado, sem mancha principalmente, tá certo? Já uma cédula soberba, ela seria uma cédula com manchas muito pequenas, alguns detalhes, digamos assim, né? E às vezes ela pode ter uma leve dobra. Ou seja, assim, resumindo para que você possa entender mais, uma cédula soberba, ela está bem próxima a uma cédula flor de estampa, só que ela tem pequenas características que não foram possíveis deixar de evitar e preservar a impressão, né? Preservar de acordo com o quanto foi feito. Já uma MBC é uma cédula que foi circulada, e às vezes ela está muito bem conservada, já diz, né? Ela, além de ser circulada, ela está muito bem conservada. Existem outros estados de conservação para trás, pessoal. Só que aqui a gente só está falando desses três, porque é uma cédula muito barata. Uma cédula MBC já vale quatro reais, imagina aí uma outra inferior a isso, não tem valor algum, correto? Então, é isso, pessoal. Uma cédula dessa daí, de 100 mil cruzeiros, onde tem o nosso amigo doutor Juscelino Kubitschek, ela pode valer entre quatro reais até setenta e cinco reais. Vai depender muito do seu estado de conservação. Eu sei que alguns de vocês me mandaram um e-mail querendo saber um pouco mais sobre o valor dessa cédula. Se você também queria saber, e se eu atendi as suas expectativas, não esquece de deixar o seu comentário. Aproveita que você vai deixar o seu comentário, e já me diz se você tem essa cédula, se você não tem, se você quer uma para a sua coleção, quem sabe a gente não pode te atender. Não é isso? Cédula, se é flor de estampa ou não, comenta aí, vai. Deixa todo o seu comentário, tá bom? E você que está aí no canal hoje, chegando e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo novo que temos todos os dias. Aproveita e deixa o like, viu? Deixa bastante like aí, que é bom que eu fique sabendo que vocês gostaram do vídeo. Amanhã eu volto trazendo mais informações para vocês, tá certo? Um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus